O Deputado Federal Augusto Coutinho O Deputado Federal Augusto Coutinho O Deputado Federal Augusto Coutinho O Deputado Federal No sentido de que a gente possa ajudar Com que essa região importante e fundamental do nosso estado Ela seja de fato vista pelos governantes Como uma área especial e muito importante Nós não podemos ter um Pernambuco Com diferenças enormes como nós temos hoje E esse potencial que vocês têm Com o litoral, com as praias belíssimas que tem Com a mão de obra, com o povo ordeiro Um povo carinhoso, um povo trabalhador A gente não pode ter diferenciações Como a gente tem assistido no decorrer das décadas de Pernambuco Então eu acho que o potencial é muito grande A gente tem, vai dizer, se Deus quiser, dias melhores Com governantes olhando mais A importância que é E saber, e poder saber Desfrutar do que vem por aí Desses investimentos que vem por aí Que certamente vai mudar o perfil e a face desse litoral Para a gente finalizar, o Informe do Pernambuco está completando um ano Está no ar Nós estamos tendo mais de dois mil acessos diários Está tendo a festa do Informe do Pernambuco Eu queria finalizar que se eu soubesse Sabe que a internet hoje é o maior meio de comunicação Está crescendo a cada dia a internet Eu queria só deixar a sua mensagem para todos que acessam o Informe do Pernambuco Então eu acho isso no início da nossa entrevista De que o trabalho que vocês estão desenvolvendo Eu tinha conhecimento, já tinha conhecimento disso É um trabalho importante Usando o mecanismo da internet Para que você consiga chegar às pessoas Com informações precisas Informações responsáveis E é o que vocês têm feito Então eu quero deixar o meu abraço Deixar os meus parabéns e o meu incentivo De que vocês procurem fazer esse trabalho sério Que vocês vêm fazendo Que isso vai ajudar muito Sem sombra de dúvida Com que toda essa região Ela se desenvolva, ela cresça E que as pessoas tenham mais informações Do que está acontecendo, o que é fundamental A vida hoje é informação E vocês têm usado a boa informação O advento da internet Que hoje chega com maior facilidade Na vida das pessoas Como uma peça importante Para o nosso estado Parabéns a todos vocês que fazem o Informe PR Muito obrigado Começamos com o deputado federal Augusto Cotinho Obrigado 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 Obrigado